Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cem anos atrás, no dia 1º de janeiro de 1923, Aimé Sample Macpherson realizou o primeiro culto no Angelus Temple. Poucos meses depois, mais de 7 mil pessoas se converteram a Jesus. Trinta dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário e uma sala de oração. Dois pilares elementares da quadrangular, o trabalho missionário e a oração, que impulsionaram tudo o que vivemos como igreja ao redor do mundo por todos esses anos até chegar ao Brasil. Em 1946, com os missionários Hermínio Vazquez e Harold Williams. E em 1951, há 72 anos atrás, o missionário Harold Williams mudou-se para São João da Boa Vista e oficialmente iniciou a Cruzada Nacional de Evangelização. Na primeira década da quadrangular no Brasil, surgiram as campanhas em tendas, um tempo marcado por salvação e milagres. No Brasil, homens e mulheres fizeram história ao longo de sete décadas. Que desbravaram o país, estabeleceram forte liderança e influência no crescimento da igreja. Estamos em mais de 156 países, em todos os continentes, com mais de 100 mil portas abertas. Indonésia, Brasil e Nigéria somam 60 mil igrejas. No Brasil, são mais de 18 mil portas abertas. Somos milhões por todo o mundo. Cem anos depois, nós celebramos nosso centenário ao redor do mundo e a nossa história no Brasil, que vem sendo escrita há 72 anos, com grandes avanços. Isso é quadrangular. E a história do atual presidente, reverendo Mário de Oliveira, se destaca por sua contribuição no desempenho desta grande obra. Mário de Oliveira nasceu em 3 de novembro de 1945, na cidade de Júlio Mesquita, São Paulo. Foi criado com seus quatro irmãos e irmãs por sua mãe, Margarida Genaro. Quando sua família se mudou para Bauru, em 1960, Dona Margarida começou a frequentar os cultos no Tabernáculo Quadrangular. E na idade de 19 anos, Mário foi chamado por Deus para ser um evangelista. Em 1996, assumiu a presidência da igreja. Um missionário que se converteu e iniciou seu ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular em 1965. Em 1997, a IEQ no Brasil contava com pouco mais de 5.500 templos e obras novas. Hoje, são aproximadamente 18 mil igrejas, obras novas, congregações e 40 mil células e grupos pequenos em todo o Brasil. São mais de 39 mil membros do ministério credenciados, propagando o Evangelho Completo da Salvação e a Doutrina Quadrangular, sendo que as mulheres são 49,9% deste número. Em 2021, a igreja celebrou grandes conquistas, tendo batizado mais de 100 mil pessoas, e implementou mais de 30 mil células, promovendo a comunhão e o crescimento espiritual no cuidado pessoal entre os membros. Esses números refletem não apenas o tamanho, mas também o impacto positivo que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem na vida das pessoas e nas comunidades em todo o Brasil. Através da Secretaria-Geral de Missões, homens e mulheres, acompanhados por suas famílias, integram a equipe de missionários que a Igreja envia e mantém nos continentes africano, asiático, americano e europeu, com o propósito de estabelecer e manter projetos e iniciativas para alcançar o perdido. São diversos projetos sociais realizados por meio da SGM, além de treinamentos. Dentre os projetos sociais, temos o Projeto Margarida, lançado em outubro de 2014, com foco na saúde da mulher, com o objetivo de prevenir e combater o câncer de mama e doenças cardiovasculares. O projeto possui duas unidades móveis e uma unidade fixa, instalada na cidade de Belo Horizonte, a Casa Margarida, equipadas com mamógrafo e aparelho de eletrocardiograma de alta qualidade. As unidades móveis já percorreram 14 estados, alcançando até os locais mais extremos do Brasil. E ainda, o Projeto Lucas, que com uma frota de 18 unidades móveis de saúde, totalmente equipadas com consultórios médico e odontológico, espalhadas pelos estados brasileiros. A presença da Igreja do Evangelho Quadrangular é percebida em todos os lugares, abrangendo desde os centros urbanos mais movimentados, onde erguem-se majestosos templos modernos, até as comunidades mais remotas, ribeirinhos e tribos indígenas, onde as igrejas assumem dimensões mais modestas. Em cada canto, ela continua carregando sua mensagem principal. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Distribuindo esperança, compartilhando amor e fé, com o compromisso de transformar realidades através do Evangelho Quadrangular. Uma outra faceta importante da atuação da Igreja do Evangelho Quadrangular é o seu compromisso com a educação, desenvolvido através da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria-Geral de Cidadania. Suas principais atribuições são implementar, desenvolver, ordenar programas relacionados com a doutrina política e social da IEQ. A Secretaria-Geral das Coordenadorias de Grupos Missionários e Departamentos tem como objetivo atuar como órgão auxiliar, levando estratégias para desempenho das funções do grupo local, que as coloca em prática e, por sua vez, fomenta a Igreja e impulsiona o crescimento dos membros em geral, em cada faixa, etária e área de atuação, alcançando e treinando de forma intencional homens, mulheres, crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens e mulheres de negócios, filhos de pastores, intercessores, casais, líderes de célula, artistas cristãos, pessoas com deficiência e motociclistas. Além das secretarias já citadas, ainda existem outras que desempenham um papel fundamental na gestão e administração da Igreja. Conselho Nacional Evangelizando no Brasil há mais de seis décadas, a IEQ tem alcançado, ano após ano, milhares de pessoas, levando-as ao real conhecimento de Jesus Cristo. Há 25 anos, o reverendo Mário de Oliveira e os conselheiros nacionais, presidentes estaduais e secretários gerais, têm permitido que a Igreja experimente uma expansão jamais vista. A IEQ conta ainda com o trabalho dos superintendentes e pastores titulares, para garantir a unidade da visão e a propagação eficaz do Evangelho que declara que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará. A Igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. E é o que tem feito. Com grande êxito.